Diário Cinéfilo Diário, prática de colecionar e registar informações sobre determinado tema. Neste caso, sobre o cinema e outras coisas que tens visto na televisão ou no computador. Materiais necessários Um caderno especial só para servir diário. Pode ser comprado, mas também o podes fazer. Também vais precisar de lápis, canetas e outros materiais para escrever, desenhar ou pintar. E tesouras e cola para recortes de notícias ou imagens de filmes. A primeira tarefa pode ser fazer uma capa do teu diário. Podes chamar-lhe Diário Cinéfilo ou outro nome que gostes mais. Os meus filmes favoritos, o meu mundo do cinema, o que te apetecer. Deves colocar o teu nome para todos saberem que o diário é teu. E o ano para saberes quando começou o teu registro. Deixa a primeira folha em branco. Começa o diário com o teu filme favorito sempre. O nosso filme favorito foi Apónio à beira-mar. Coloca o nome do filme, o nome do realizador e em que ano. Agora escreve ou faz desenhos sobre o filme. Podes escrever sobre a história. Ou fazer recortes e desenhos sobre o que gostaste mais. As personagens, o espaço ou alguma cena favorita. Repete os passos anteriores para os filmes que vais vendo. Não precisas de fazer sempre tudo. Às vezes basta um texto. Ou traz um desenho. Às vezes só uma impressão. Podes mostrar o teu diário à tua família ou aos teus colegas quando regressares à escola. Mas mais importante, quando cresceres, vais gostar muito de releir este diário.